Fala e aí galera do canal, hoje é o Soutuber na área trazendo aqui mais um vídeo para vocês galera e no vídeo de hoje pessoal vou estar trazendo aqui para vocês o aplicativo do Sketchware Revolutio aí ó, para você estar criando o aplicativo aí, jogo, você visualar o que você quiser esse aqui é o Sketchware Revolutio e esse outro aqui é o Sketchware Normal o link deles vai estar aí na descrição que é para vocês baixarem aí para download né daí mais antes disso vocês assistem aqui esse vídeo completo aqui que é para você fazer uma função aí que eu já ensinei aqui para vocês se você não fizer isso não adianta nada de você ter o Sketchware Revolutio mas antes vou mostrar aqui a diferença vou primeiro abrir aqui ó o normal que é esse aqui e o Revolutio é esse vou mostrar que a diferença de um de cara para vocês abrir o aqui no normal ó como tá vendo essa sábado aqui no normal e pois é prestou atenção lá agora vem desse outro aqui ó tá vendo desse outro aqui ó pera aí olha aqui o tanto de função a mais que ele tem do para do normal aqui ó do normal já termina aqui em mapa view e do Revolutio e depois de mapa view olha as funções que ele tem a mais ó esse Sketchware Revolutio aí foi difícil eu achar galera eu abaixava o Pro mas só que o Pro nenhum Pro não tem essas funções aí só o Revolutio e aí a mais agora deixa eu ver o que é que tem mais aqui ó deixa eu ver aqui no normal de de novo vou clicar aqui agora e aqui no normal só o que é que tem só só essas coisinha aqui ó e agora bora no Revolutio lá clicar lá no mesmo canto tá vendo aí do Revolutio tanto que tem no normal termina onde normal termina em fonte aqui função e no Revolutio depois de fonte olha que tem java ressource permissão etc inclusive aqui esse negócio que permissão é usado para criar mod menu com função flutuante aí a galera do Free Fire né que gosta de criar mod menu e agora bora ver mais outra função aqui ó eu vou clicar aqui em evento evento aqui agora e chover aqui agora olha tantinho de coisa que tem aqui no normal e agora bora ver no Revolutio lá quanto tem de coisa no Revolutio esse é muito bom galera tô falando falando para vocês olha o tanto que tem no Revolutio aqui do lado tá vendo aí com muito mais função do que os outros inclusive se vocês quiserem eu começo a trazer aula aí de como criar aplicativo como criar mod e como criar tal coisa e eu faço aí galera tem tem outros aplicativos aqui que a galera usa para criar aplicativo também que é muito bom esse já vai dia aqui que é o a ideia e tem esse outro aqui ó o java NDE também esses outros dois aí galera usa para criar aplicativo também mas sem enrolação bora lá o que é que vocês tem que fazer você vem eu vou abrir aqui o sketchware só vai funcionar se você tiver o sketch o sketchware já o esse file explore né falei que é só vai funcionar para você fazer essa configuração se você tiver pois file explore ou então o gerenciador de arquivos e a chive né aquele um da Play Store e a chive se você tiver com um gerenciador normal aí não vai prestar porque eu vou mostrar aqui você para vocês eu abriu o o como é o esse file explore né vem aqui na memória do meu celular vocês vão baixar né o sketchware lá baixou baixou vai tá aqui daí eu coloquei dentro de uma pasta aqui daí tá aqui ó vou extrair aqui o Sketchware Revolut que vocês baixaram né meu esse file explore então inglês mas não liga é a mesma coisa extrair 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 aqui para mostrar para você o que é que vocês tem que fazer tá extraindo pronto extraiu a criou uma pasta aqui entrei dentro daí dentro dessa pasta tem um arquivo bronc aqui ó um arquivo txt para ler aí e o aplicativo do sketchware primeiro que você que eu vou fazer você eu vou instalar primeiro sketchware né clicar aqui ó vim instalar aí vai aparecer que vai instalar né e promovendo e aí aparece aqui quer instalar uma atualização como já tenho aí já não vou instalar e e outra que o txt quer ler né ensinando a fazer esse negócio aí que eu tô falando no vídeo agora aqui ó se você você não conseguiu entender no vídeo só ler o txt aí opa eu que criei é esse e inclusive tá até com e zerro aí de ortografia né e rapidinho mesmo só para gravar esse vídeo aí que é que você vai fazer galera você vão extrair essa se outra que arquivo bronc né bronc extrair aqui também e extraiu e aí bom então galera você extrair o arquivo bronc né criou uma pasta aqui vocês dentro da dentro dessa pasta porque dentro dessa pasta tem mais outra pasta né vocês ficam na olha aqui ó criou essa primeira pasta aqui tá bronc né vocês entro agora segura aqui copia ou recorte seja lá como você quiser não mas mas antes disso vocês têm que ativar uma função aqui no aplicativo do espalho explore né porque senão você não vão achar a pasta que é para mover essa outra pasta aqui ó você vem aqui ó essa função aqui ó a segunda opção aqui que tem esse botão aí vocês clico nela que é para mostrar a pasta oculta né se você não achar vai estar aqui em ferramenta meu espalho explore tá em inglês aí mas é ferramenta o nome que que vai tá vocês clicou aqui na setinha ó clicou e ativa essa esse botão aqui ó vai ser o nome tipo como pasta oculta né daí daí você já segurou aqui né e clicou em copiar agora você volta aqui no seu espalho explore vai voltando volta 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 por isso volta aí pode ver como eu mostro mais pasta escura aqui ó essas pastas escura aqui são as pastas oculta aqui galera e essas pastas aqui que estão mais acendidas são as pastas que tornam a mostro daí o que é que vocês vão fazer você venham entrar aqui nessa pasta oculta do scratchware entrou e agora você vem aqui em ressources entrou de novo e agora vocês colo aqui dentro essa aquela pasta lá que você copiou a pasta brunquio né o meu que tá aqui ó vou voltar aqui o meu tá aqui pasta e mais pasta significa colar vem eu colo e daí como eu já tenho aqui tá dizendo que se eu quero substituir ou não daí eu vou colar que eu já tenho aqui como vocês podem ver o bronquio aqui ó né só faz colar a pasta aí dentro e esse é o vídeo de hoje galera se vocês quiserem que eu trago um vídeo ensinando mais coisa do sketchware ou do do outro aplicativo aí eu mostro aí para vocês já tô trazendo vários aplicativo pro aí deixando o link na descrição deixa o like se inscreve no canal compartilhe vídeo com seus amigos tamo junto até a próxima valeu